Algo que existe dentro do comportamento alimentar é quando você trabalha o ambiente, ou seja, você... Tira o bono do armário? Pode ser, você pode tirar o bono do armário, você ensina a pessoa a invocar Buda para almoçar junto com ela, você explica para ela que esporte é legal, o porquê da atividade física, que ela tem que fazer o que ela gosta, que musculação não necessariamente é o melhor para queimar gordura. Talvez ela esteja em um relacionamento ruim e ela, por escolha dela, porque ela fez terapia, ela sai desse relacionamento ruim. Aí, beleza, beleza. Quando a gente vê tudo isso aí se resolvendo, estou trazendo isso porque eu já vi isso em consultório também e eu acho interessante, eu já encontrei os casos em que você resolve toda a questão ambiental e ainda assim, de noite, quando era pizza, fica banana. Então a pessoa come 15 bananas à noite, a pessoa emagreceu, a pessoa resolveu a questão dela com o corpo, mas o gatilho, o estímulo ainda está lá. Sim, é algo mais profundo. E aí eu estou te falando isso porque essas foram as primeiras vezes, essa foi a primeira vez em que eu vi o real efeito de um, a real necessidade de um medicamento. Que é o caso da psiquiatria. E eu estou falando isso porque é o que a gente encontra também dentro do consultório. Os pacientes já chegam tomando muitas coisas. Eu tomo tal inibidor, eu tomo tal inibidor de apetite, eu tomo tal remédio, eu tomo tal agulha na seringa, seringa na barriga. E assim, muitas vezes não existe necessidade. Muitas vezes não tem uma necessidade real. Então até isso é um problema também dentro da nossa cultura alimentar, comportamental. Isso gera mais pressão em cima do sujeito. Sim. Sim. Sim.